Tá vendo esse artesanato aqui? Deixa eu mostrar nessa câmera. Fechadinho, bonitinho. Olha que bonito. Aqui é a tampa dessa caixinha e aí é esse presente que a gente sempre leva quando vamos visitar alguém especial. E dizem que quem nasce na roça não esquece as origens. Prova disso é a Paula Fernandes. Eu fui pra Minas Gerais conhecer o sítio, o fogão, a lenha, os cavalos da Paula e muito mais. E eu cheguei com esse presentinho aqui, que tem muito amor, que tem muito carinho. Vamos acompanhar juntos a visita? Simbora! Ô, Treibon! O Ed Casa tá aqui no interior de Minas Gerais, 60 quilômetros de Belo Horizonte. Escuta o som dos passarinhos. E esse verde? E essa calma? Tô trazendo você aqui pra falar com uma das cantoras de maior sucesso do Brasil inteiro que nós amamos. Paula Fernandes! Seja bem-vindo, Tiago! Você tá bem? É, Ed Casa. Ó, um presentinho da Ed Casa com muito carinho também pra você. Ah, muito obrigada. Que fofo! Muito obrigada pela presença. Imagina! Aliás, que canto delicioso. Eu quero conhecer, hein? Não é gostoso? Aqui eu me reconecto. É o momento que eu tô com os meus bichos. Eita! Tem galinha, tem cavalo, tem cachorro, não é tão de maracuco. Tem cavalo? Tem. Quero conhecer. Vamos conhecer? Podemos? Vamos lá direto. Vamos lá. Vem pra cá me transforma. Eu saio daqui sempre energizada, eu volto às minhas origens. É muito gostoso. Esse é meu xodó. Qual o nome? Esse é o Sereno. Sereno? Vem cá, meu amor. Vem, né, mamãe? Vamos ver se ele vai vir, porque ele fica tímido com câmeras. Mas ele vem, né, mamãe? Você sempre gostou de cavalo, Paula? Desde que eu entendo por gente. Né, Bimim? Ai, meu Deus do céu. Esse é o Sereno. Primeiro cavalo. Esse é o primeiro cavalo? É. Então quantos anos ele tem? Ele tem 12. 12 anos. Né, meu amor? Em que momento, assim, você falou, eu quero ser cantora, eu quero ser a Paula Fernandes? Não fui eu que escolhi a música. Foi a música que me escolheu. E eu fui crescendo e fui me dando conta que o que eu queria não era ser famosa. Eu queria ser reconhecida. Minha mãe e meu pai faziam bicos em festa de rodeio, onde eu tocava, mas ganhava-se muito pouco, né? E eu aprendi muito nesse período, sabe? Porque eu fazia a abertura de show para o Zezé, para o Leandro Leonardo e pude ter essa escola, né? Para um dia o estrelato chegar, né? E por mais que a gente se prepare uma vida, no momento que acontece mesmo é que você se depara com a realidade. Ô Paula, tem uma passagem muito interessante da sua vida, que isso mostra o seu foco, né? Como você falou da sua missão. No início você era Ana Raio? É, eu fui Ana Raio durante um tempo. Muita gente dizia que eu me parecia muito com a Ana Raio, do Ana Raio Zetrovão, da novela Ana Raio Zetrovão. Aí a gente casquetou com esse nome, assim. Pode dar certo. Porque no início da carreira, você tem que arriscar. Exatamente. Você tem que buscar opções e caminhos para você atingir seu objetivo. Comecei muito cedo, então a coisa aconteceu, ainda tenho um longo caminho pela frente, mas eu já sou veterana, né? E tem meus fãs, né? Que eu gosto de citar e acho necessário citar, porque a gente tem que valorizar, né? São eles que movem a nossa arte e a nossa missão. Quem disse que a Paula aguentou ficar longe do seu xodó, hein? Lá foi ela fazer carinho no Serena. Bate um papo comigo aqui. Olha lá, olha de casa. Ele tá com medo. Mas agora ele quer ir pra Baia, não quer, Ed? Tá na hora. Vai, vai. Quantos cavalos que você tem aqui, Paula? Aqui são quatro. Os cavalos já ouviram muitas confidências de Paula Fernandes? Ah, já? É. Claro que tem amigas, né? Com quem eu converso e tudo, mas esse contato com eles me ajuda muito, assim. Aí eu monto, às vezes choro. Faz carinho na mãe. Faz? Isso. Cadê o carinho? Cadê? Na verdade, eu andei a cavalo a primeira vez, eu tinha dois meses que meu avô me segurou no colo. Aí minha mãe conta que eu descia do cavalo e chorava. Aí subia, eu ficava em cima do cavalo de novo, andava um pouquinho e eu dormia. Dormia. Eu descia e chorava de novo. Aí ela fala que ele meninava em cima do cavalo. Vem, vem. Vem. Antes, na nossa casa, ou melhor, na casa da Paula Fernandes. Na cozinha da Paula Fernandes. E a receita também é? De família. Ah, pensei que era da Paula Fernandes. Eu tô tentando descobrir o que ela faz com a assinatura de Paula Fernandes. Até o final do nosso bate-papo eu vou descobrir. Mas a gente pode dar nome pro biscoito de biscoito Paula Fernandes, não tem problema nenhum, tá? Fechou. Aí sim. O que que nós temos aqui pra gente preparar esse biscoito, Paula? Deixei tudo separadinho. Normalmente as pessoas fazem esse biscoito, é um biscoito de polvilho doce. Tá. Aí as pessoas têm o costume, a minha avó fritava na gordura. Tá. No óleo. Entendeu? Então a gente, pra deixar ele mais fit, nós aperfeiçoamos essa receita e hoje ela é feita na airfryer. Ah. Entendeu? Porque aí fica mais sequinho e menos calórico. E fica bom? Fica ótimo. Aqui tem duas xícaras de polvilho doce. Certo. Um ovo, que pode se tornar dois, depende, né? Meia xícara de óleo, meia xícara de água e meia xícara de leite, que pode ser leite de amêndoas ou leite de vaca. Primeiro, polvilho doce. Pra escaldar o polvilho, a gente coloca a meia xícara de óleo, a meia xícara de leite e a meia xícara de água. Espera ferver, é isso, Paula? Isso. Tem que ferver pra escaldar. E esse cheirinho de lenha também... É, nossa, é todo um contexto, né? Escolhe uma trilha pra tocar enquanto isso, Paula. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu dorso ajeita e dorme serena nos serenos sonhos. Que coisa linda. Olha, já tá começando a pegar uma liga e agora eu vou colocar o ovo. E é muito joiômetro também, né? É, joiômetro total. Às vezes se precisar... Se precisar colocar mais, coloca mais o ovo. Se vê que não tá dando ponto da massa, agora a gente coloca a mão na massa mesmo. Então vamos colocar na assadeira elétrica uns 10, 15 minutinhos. 10, 15 minutinhos? Isso. Vai, simbora. Ficou pronto, gente. Prontinho, prontinho. Vamos ver a carinha deles. Ele rasta essa colherinha aqui, ó. É bem rapidinho. É bem rapidinho. Olha, nem precisou. Soltinho. Soltinho. E ele tá fofinho. E esse é o ponto, né, Paula? Esse é o ponto. Tá. Porque não pode ficar muito tempo não, senão ele fica duro. Olha só. O cheirinho tá ótimo. Olha isso aqui. Eu vou com a mão na... Tá quente, tá, gente? Mas ó... Papo vai, papo vem. E eu descobri um outro talento da Paula. Crochê. Ah, não. Faço crochê. Tem, dona Dulce, tem aí? Em que momento você faz o crochê? Ah, às vezes eu tô em casa, né? Então aí fica ali, de boa. Ah. Aqui. Esse crochê. Ah, não. Deixa eu ver. Esse biquinho foi eu que fiz. Gente, que... Ah, que mimo. Esse tá velhinho já. Que que é isso, hein? E eu faço... E sabe o que que eu faço, Thiago? Eu dou pros meus fãs. Gente. Eu faço especialmente pra eles. Eu faço sorteio pra fãs. Que legal. Os fãs piram com um paninho de prato e com as coquinhas. Olha isso aqui, gente. Paula Fernandes que fez. Olha, depois de tanto, tanto papiar, eu pedi pra Paula cantar aquela música que todo mundo lembra e ama. Vai se entregar pra mim. Como a primeira vez. E delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo, que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco, quero o teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego. Se bem mais que um amigo, não diga que não. Um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim. Tão longe do chão, serei os teus pés. Nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue meu corpo, a minha terra, paixão. Vai se entregar pra mim. Você sabe muito bem que a gente gosta de conhecer os cantinhos preferidos dos artistas. Claro, gente, não é bobo. Tanto que mais cedo, eu fui visitar o sítio da Paula Fernandes, no interior de Minas Gerais, em Esmeraldas. Esmeraldas. Você acha que acabou? Lógico que não. Tem mais Paula Fernandes aqui. Vambora. Como é que tá a vida? Tá a vida difícil? Ó, e eu fui dar um oi pras carijosas aí, ó, que a Paula cria na fazenda. Olha que fofura. E tinha até coelho no meio das galinhas. Que fartura de bicho, hein? E tem um filhotinho dele, que tá por aí. Qual foi o presente mais doido que você já recebeu de um fã? Eu já ganhei coelho, já ganhei pintinho, já ganhei cachorro. É que a gente tem que ter mais amor. Pelo próximo, pelos animais e por tudo que é vivo. Tá bom? Deixa eu fazer o meu caso. A gente tava mostrando, né, todos os sucessos que você já cantou, interpretou, mas também tem as trilhas sonoras que tocaram o coração. Quantas novelas? São mais de 20. Ave Maria. É, menino, você tá achando essa pouca porqueira? A pouca porqueira. De onde é que vem esses olhos tão tristes? De onde é que vem esses olhos tão tristes? De onde é que vem esses olhos tão tristes? Agora, interpretando, teve uma novela. Eu fiz Deus Salve o Rei. Eu fiz A Princesa Beatriz. Foi a primeira vez que eu interpretei alguém que não fosse eu. É um grande prazer conhecê-la, Alteza. Como vai? Aí eu tive que chorar e tudo. E aí, como é que foi? O que me inspirou a chorar foi uma canção. Chama Angel, do Robin Williams. Eu tava com muita dificuldade. Falei assim, imagina, gente. Quem tá do lado de fora, imagina que tem 20 câmeras ao redor pra fazer uma cena simples de um minuto. E aí, eu coloquei o Robin Williams pra cantar, pra tocar, pedi um tempo. Se concentrou. De repente, começou a vir as lágrimas. Que legal. Eu amo o Marcelo. Ele é pai do meu filho. E eu amo o Afonso. Tem vontade de fazer de novo? Ah, tenho. Tenho sim. Mas uma vilã, ou não? Eu não sei se um... Eu acho que participação, de repente, né? Mas sendo uma vilã, seria interessante. Como seria Paula Fernandes? Imagina, que todo mundo me acha santinha, né? Como seria Paula Fernandes vilã? Vilã. Mas, Paula, eu fiquei escrevendo pra você nas redes sociais e você não me responde. Você me ignora. Você me bloqueou nas redes sociais. Thiago, chega. Eu não aguento mais. Não. Eu não tô. Só conta, tá? O mundo não vira... O mundo não gira ao redor de você. O mundo não gira ao redor de você. Olha, nota 10. Pelo amor de Deus, eu tô falando sozinha aqui. A Paula Fernandes também é atriz, tá vendo? Ai, Deus. Fala, e esse projeto 1111? É 1111? 1111. Ah, por que esse nome? Faço um tratamento pra enxar a queca há dois... Pra fazer dois anos agora. E o resumo da história foi que no dia 11, às 11 e 11 da manhã, eu coloquei meu pé nessa clínica. E pra mim foi muito importante. E por que eu digo isso? Porque mudou a minha vida. A minha qualidade de sono, meu humor. Então, 1111 foi lançado, é um álbum que tem participação do Zéu e Rodolfo, Talaona Prado e do Thierry. Então, é um pouquinho de cada coisa. Tem a música mais sertaneja, tem mais pop, tem mais rock. Ah, você foi pra outras vertentes também? Tem todas as vertentes. Eu acho que chegou um momento da minha carreira, da minha vida, que eu posso me aventurar. Que legal, Paula. Que eu posso trilhar vários caminhos diferentes. Eu já fiz tudo o que eu queria. Sim. Então, agora eu posso querer mais e mais. Por que não? Quantos beijos vai errar, até descobrir que o certo era o meu? Quantas noites vai virar, até perceber que nunca me esqueceu? As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu cansei de ser o seu despertador Eu fui convidado pra provar o almoço da Dona Dulce, mãe da Paula. Dona Dulce, me conta. A senhora consegue viajar com a sua filha? Às vezes vou. Agora tá numa turnê em Portugal e África, tô indo com ela. Ah, assim a saudade não bate tanto, né? Porque passa uma história, né? Passa um filme na cabeça da senhora, acho que da família toda. É verdade. Porque nem sempre foi como está, né? Sim. Teve um percurso, né? Claro. E não foi fácil. Quando a Paula não acreditava, eu sempre falava Paula, eu acredito Você ainda vai ser uma das maiores cantoras do Brasil. A falar. Mamãe tá doida. A senhora, você falava assim pra ela. Mas eu sempre acreditei Desde a primeira vez que eu vi Paula cantando, as coisas assim, dentro de mim, mudaram mesmo. E eu sempre acreditei. Por mais difícil que tenha sido, eu sempre acreditei. A senhora lembra quantos anos a Paula tinha quando a senhora sentiu isso? Quando o seu coração gritou? Ela tinha oito anos. Oito anos? Oito anos. E que momento que a senhora percebeu que deu certo? O feeling de mãe deu certo? O dia que ela apareceu do lado do Roberto Carlos. Um estilo inconfundível. E além de tudo, ela é linda. E é maravilhosa aquilo que ela faz. Paula Fernandes. Paulinha Fernandes. Boa noite, Brasil! Quando eu encontrei com o Roberto lá no Las Vegas, eu falei, ô Roberto, obrigada por não, sua filha tem luz própria. A parte mais difícil, porque eu tava com um vestido muito curto e a gente até então ia cantar de pé. Os dois, nós ficamos cantando de pé. Aí a produção falou, ô Roberto tá com muita dor. Você se importa de cantar sentado? Eu só olhei pra baixo assim, pensei assim. Eu vou falar a palavra, lascou. Deu ruim. Deu ruim. Como é que eu vou fazer? Cantei a primeira música e aí já me soltei. E aí eu fiquei muito à vontade. Eu fiquei na sala de estar com ele assim. Foi muito legal. Quantos beijos vai errar, até descobrir que o certo era o meu? Quantas noites vai virar, até perceber que nunca me esqueceu? As horas me dizem que o tempo é pra sempre, mas eu não sou. Acorda pra gente. Eu cansei de ser o seu despertador. E o que virá e se virá, ninguém sabe. A minha paz está na parte que me cabe. Eu posso ser o grande amor da sua vida. Ou posso ser tua saudade mais doída. E o que virá e se virá, ninguém sabe. A minha paz está na parte que me cabe. Eu posso ser o grande amor da sua vida. Ou posso ser tua saudade mais doída. Gente do céu, olha, mais uma vez. Eu falei na primeira parte da entrevista, Maria e turma de casa. A Paula Fernandes canta e toca o nosso coração. É uma coisa surreal. Tanto que na primeira parte, qualquer coisa você assiste no Globoplay. Mas agora, a Paula conversando e do nada, claro, com todo o preparo, talento que ela tem. Ela começa a cantar, eu ficava arrepiado. Arrepiado. Eu não sei se deu para você perceber, mas assim, eu ia fazer uma pergunta. Mas sabe quando você para, você fala assim, meu Deus? Olha e babando. Babando mesmo. Porque assim, é uma voz que toca o coração. E que aconchego de entrevista, né? Essa mineridade, né? Ela canta desde os 10 aninhos de idade. Ela tem essa voz extraordinária. E a gente que gosta tanto de receber aqui no EdCasa, é tão boa a gente ir na casa dos outros como a gente faz, né? Ser recebido assim na casa de Paula Fernandes, né? A gente é um aconchego. Ela te recebeu tão bem. Eu senti o calor chegando aqui. E é isso mesmo, Maria. Porque quando nós temos essa possibilidade de ir à casa de um artista que o Brasil ama, a gente é recebido com muito carinho. A Dona Dulce, a hora que chegou, toda a equipe, não é só eu não, mas toda a equipe, ficou muito feliz. Falei assim, não, todo mundo vai comer o biscoitinho, todo mundo vai almoçar agora. Esse almoço que a gente vai mostrar, a gente mostrou para vocês, a gente se sente em casa de verdade. De verdade. E a artista também. Porque o que a gente quer mostrar? Um cantinho que normalmente o fã não costuma ver, que a gente não consegue encontrar. Mas o artista também quer mostrar esse outro talento, que é o talento familiar, sabe? E é tudo de verdade, né? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem da mãe da Marília Mendonça, da Dona Ruth. E aí, minha linda, você está bem? Você foi lá, né, Maria? Eu fui lá também. Essas visitas aquecem nosso coração, né? E somos também fãs, né? Claro. Nós temos nossos ídolos, nossas referências. Então isso dá um prazer enorme. Que delícia. Olha só. Fogão a lenha, comidinha feita na hora. Maria, sabe que eu brinquei com a Dona Dulce? Falei assim, Dona Dulce, semana que vem eu volto. Mas eu tenho que fazer uma dieta. Porque é casa de mãe mesmo. Come só mais um pouquinho. Mas tem o doce ainda. Não, Tiago, põe mais um pouquinho de arroz. Foto o macar, sabe? Aí eu falei assim, Dona Dulce, eu vou repetir mais um pouquinho e repetir. Espresso lá, eu comia quatro pratos.